Oi gente, a receita de hoje é esse delicioso bolo de batata doce. Vamos à receita? Aqui temos duas batatas doces cozidas e amassadas, dois ovos batidos, três colheres de sopa de farinha de aveia, uma colherzinha de pó real. Na batata vamos adicionar os ovos, vamos mexer, a farinha de aveia e vamos misturar bem. Por último o fermento e vamos mexer. E a nossa massa está pronta. Numa forma untada vou colocar a massa. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. É um lanche simples, muito saudável, super saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau!